Da Polícia Militar de São Paulo, que aconteceu no bairro, no Barro Branco aqui, né, na capital paulista, o presidente Jair Bolsonaro fez um discurso considerando parlamentares como inimigos. O Bolsonaro voltou a defender o chamado excludente de licitude, uma espécie de alvará para os militares cometerem assassinatos sem punição, que foi proposto ainda por Sérgio Moro em 2021 como ministro da Justiça. 20, perdão. Muitas vezes, não, na verdade foi 2001 isso, 2001. Muitas vezes o nosso inimigo não está nas vielas, no topo de um morro ou nas ruas perdidos por aí armado. Muitas vezes os nossos inimigos estão dentro de um gabinete com ar-condicionado e ali um burocrata que inferniza a vida de vocês após o cumprimento de uma missão. Disse o presidente Bolsonaro aos policiais militares. Marco, o que foi? Você se movimentou? Não, eu quase tive uma síncope cardíaca aqui. Ah, é? Não, tem nada de alvará para cometer assassinato. O que é isso? Então, o excludente de licitude é um mecanismo previsto no Código Penal que estabelece a possibilidade de uma pessoa praticar uma ilicitude? Não, não tem. Excludente de licitude são hipóteses que você estabelece na legislação que nem no caso do aborto. Então, você tem lá, em caso de risco, a gravidez da mãe, a saúde da mãe, no caso, a nencéfalo, que o Supremo Tribunal Federal colocou ainda, pode ser discutido se foi ativista ou não por parte do Supremo Tribunal Federal, em caso de estupro. Excludente de licitude, ele vai excluir a ilicitude. E no caso da polícia? Sim. Aí você tem uma situação... Legítima defesa, é isso? Isso. Você tem uma situação onde a polícia se vê constantemente em tiroteio contra bandido, contra marginal. E você tem a baixa, você tem morte. Aí, o que acontece? O policial, ele fica vendido numa situação dessa, muitas vezes. Por quê? Porque daí vem a corrigedoria, daí vem o pessoal e começa a movimentar o aparato burocrático contra o policial, colocando, presumindo o culpado por algo, sem que você tenha a possibilidade dele se defender de maneira adequada. E isso gera um custo alto para o policial. Você tem um custo alto de advogado, muitos não conseguem pagar, então eles ficam vendidos para o sistema. Eles ficam completamente desprovidos de uma proteção jurídica no caso de entrave com a bandidagem. Hoje... Ele sabe que se ele matar alguém, mesmo trocando tiro com a pessoa e defendendo a sua vida de terceiros, ele vai ter um baita de um processo burocrático, isso vai custar dinheiro e muitas vezes pode custar o cargo dele e prisão. Na verdade, ele responde pelo homicídio, certo? Sim. Mesmo estando cumprindo o seu dever, está numa operação policial, mas ele vai precisar passar por esse processo burocrático. Nesse tipo de mecanismo, na verdade, se ele está cumprindo o seu dever legal ali, está no exercício da sua atividade, ele seria abonado desse processo? Não, não é que seria abonado, ele não responderia diretamente, você vai responder por homicídio. Agora, se tiver provado que você está numa situação de defesa sua de terceiros dentro de uma operação policial, você já consegue afastar isso daí sem eventual burocracia? Não, não é assim não. Tem muito policial que sofre processo administrativo disciplinar e sofre punição, inclusive entrando no escopo da operação. Ele está agindo dentro dos limites da operação. Hoje, por exemplo, se acontece uma execução, é claro que o policial responde. As pessoas, as forças de segurança envolvidas nisso respondem. Caso essa proposta lá atrás do então, ainda juiz Sérgio Moro, depois ministro, fosse de fato aprovado, provavelmente nem haveria um processo contra o policial. E tem mais uma coisa. Não, existe, o processo existe. Tanto no âmbito administrativo como no âmbito penal. São sempre três as esferas de responsabilização, civil, penal e administrativa. Na esfera administrativa, ele responde perdendo o cargo dele como demissão. Hoje, se fosse aprovado o escudo dele, não seria assim. Mesma coisa. Existe o processo. Acontece que vai ficar determinado no escopo do processo dos autos se ele agiu dentro do escopo da operação. Exclui a ilicitude? Exclui o homicídio? Sim, exclui porque ele estava agindo em legítima defesa de terceiro. É uma camada a mais de proteção para a ação policial. Se ele executa alguém, ele vai argumentar que a vida dele, por exemplo, estava em risco. Ou então a vida de uma outra pessoa. Então, é claro que... Sim, tudo com prova. Ah, sim, com prova. Tudo munido de prova. E tem mais uma coisa. Eu ainda prefiro muito o que foi feito aqui no Estado de São Paulo, que, aliás, felizmente, melhorou muito seus indicadores de segurança, principalmente de homicídios. Os policiais trabalham usando câmeras, que é um assunto muito discutido na campanha para governador de São Paulo. Isso foi agora, de certa forma, popularizado na gestão do governador João Doria. E mesmo o Rodrigo Garcia balança um pouco. Mas eu acho que foi a melhor medida em relação à segurança pública tomada aqui nos últimos tempos. A melhor medida seria remunerar melhor também os policiais, porque é a profissão que mais sofre com a remuneração baixa. Tem que remunerar melhor, sim. Vocês acreditam que hoje o debate está muito violento? As pessoas estão incitando o ódio? Por exemplo, numa live, ontem à noite, a presidente do PT, a Gleici Hoffman, a maior designadora de ódio que existe. Depois do presidente da República, é que esse é o aconfouro. Ela declarou que o presidente Jair Bolsonaro incentiva a violência. Claro que sim. Sim, por quê, Piperno? Tá, vai lá. Porque ele é a violência em figura de gente. Aonde o ato de violência do Bolsonaro? Ele não consegue, Bolsonaro não consegue viver com tranquilidade. Ele precisa do choque, do embate. Agora há pouco você leu uma cabeça em que ele, por exemplo, criticava os parlamentares, acusava os parlamentares aí de, enfim, de agirem contra o governo e tal. Ou seja... Quase que você falou milícias, hein? Quase que você falou milícias. O presidente, ele tem, assim. Você adora. Digamos que as milícias têm um carinho especial por ele, aliás, né? Lá vem, ó. Olha o discurso. Ele vai. Traz o discurso. O capitão, Adriano, essa turma toda, né? Então, aliás, eu vou te falar uma coisa, Marco. Dizem que se essa delegada que foi presa lá no Rio de Janeiro começar a abrir o ligo... Nossa, bem agora, Adriana Belém. Dizem que foi presa de ontem. Nossa, gente. Capítulo a par. Ele tem aí informações que ninguém tem. Quem guarda quase dois milhões em casa, hein? Isso é um tema pra gente trazer depois sobre essa situação, né? Mas vamos lá, Marco. O presidente incita a violência? Não. Simples, curto e grosso. Curto e grosso. E a Gleice, então, ela fala isso pra provocar. Sabe quem incita a violência? O candidato dele, o Ciro Gomes. O Ciro Gomes vai no Agri Show e dá soco na pessoa que tá lá. Ele age de maneira violenta. Está na câmera, está filmado, é taxativo, é objetivo. Não tem nem espaço pra subjetividade. Quem mais age com violência? Os petistas. O vereador que invadiu a igreja lá no Paraná. Nossa, o vereador. Ele age com violência. E aquele vereador, o Gabriel Monteiro? Calma, calma, calma. E a Flordelis? Minha vez. Minha vez. Quem faz o discurso virulento, odioso da Gleice Hoffman, que faz o quê? Ricos contra pobres, brancos contra negros, homossexuais contra heterossexuais. Eles adoram fazer isso. Magros contra gordos. Eles brincam de jogar essas tribos que eles adoram criar entre si. Eles amam fazendo esse caminho que a política brasileira... É tudo gordofobia, é tudo machismo, sexismo, racismo. Eu quero um botão aqui pra cortar o microfone dos dois, porque assim, vocês... Deixa eu explicar algo. Vocês não acham que a política brasileira está se tornando muito violenta? Então, assim, é o Lula andando com gente armada pra garantir a segurança dele? Não. Não o quê? Não estava armado? Pessoas que estavam armadas são os seguranças designados pelo Gabinete de Segurança Institucional. Mas não estão fazendo a segurança do Lula? O órgão do governo. Sim. Sim, então, gente, o que eu estou querendo dizer pra vocês é o seguinte... O Lula que mandou, ah, leva lá uma escrapeira. Eu acho que eles tinham que estar andando com o livro. Jogar livro no manifestante. Jogar livro no manifestante. Quantas ameaças o senhor Bolsonaro recebeu nos últimos anos? Quantas ameaças o senhor Lula recebeu nos últimos anos? E a que pontos nós estamos chegando dessa violência? E o risco... Nós tivemos o Bolsonaro, foi esfaqueado. Tentaram matar o presidente. Nós tínhamos o crime contra a honra, agora contra a vida. Então, assim, o brasileiro hoje está entrando nessa vibe da violência, de atacar os candidatos? Não, existe muito exagero. Há muito tempo, agora é a minha vez. E vamos lembrar que, por exemplo, quando fizeram... Antes do início da campanha de 2018, vocês vão se lembrar daquela caravana, por exemplo, que o Lula fez pelo sul do país. E que lá numa cidade do Rio Grande do Sul, se não fala a memória em Santa Maria, a caravana foi atingida por uns tiros. Esse episódio é muito estranho, até porque nunca foi devidamente apurado. E foram muitos atos de violência. Não, não foi, não. Foi. E tem mais uma outra coisa. Você não lembra? E tem mais uma outra coisa. Que foi plantado. Você não lembra? Olha, mentira. É com o caso da facada, gente. São as narrativas. É, foi. Imagina. Então, tem facada plantada? Não, tem facada plantada. A gente ia investigar. Não se reclama da investigação. Cara, filhado pro sol. O agronegócio aqui da nossa elite branca, agora plantando tiros, plantando balas aí contra a caravana. Agora, só quero dizer uma coisa, voltando aí ao tópico anterior, que eu queria só... Da violência. Claro. Porque quando houve a insinuação de que a esquerda gera violência e tal, eu vou falar uma coisa. Esquerda é violenta. E a bandidagem. Está endenhada a esquerda. E a bandidagem militar que governava o Brasil. Na esquerda. Os bandidos de coturo fardados que matavam brasileiros. Vamos mudar a fita. Que, aliás, inclusive, coronel Ustra, que é o muso do nefasto, do farsante, não só o coronel Ustra. Dá pra tocar outra fita. Como, por exemplo, outro dia, o Newton Cruz. Newton Cruz, aquele vagabundo, aquele general sem vergonha que também mandava bater em manifestantes. Foi também saudado pelo nosso presidente da república. Olha a turma dele. Adora Pinochet, adora essa coisa. Eu fico imaginando Bolsonaro assistindo você falar sobre isso. Ou o Lula ouvindo você falar sobre isso, Marco. Ele está acostumado? Então, tudo bem. Não, a esquerda faz o mesmo discurso o tempo todo. A de náusea. O que é a direita mata. A direita assassinou brasileiros. A direita assassinou brasileiros. Ele esquece. O Piperno. Do alto da sua... O bastião da moral que está ao meu lado aqui, ele esquece. Que a esquerda matou, no século passado, mais de... Assim, por baixo. Se eu fizer com a aritmética mais rastacuera, matou pelo menos 100 milhões de pessoas. A brasileira matou quem? Mas agora... A brasileira foi assassinada, presa, torturada. A ideologia que ele tanto propaga e defende matou muita gente. Não existe socialismo democrático. Existe só socialismo autoritário. Isso é fato. Da mesma forma que não existe nazismo. Essa coisa de ditadura militar democrática. Isso não existe. Agora, quando a gente vê a manifestação nas redes sociais, você sim... Existe uma verve mais aguçada. As pessoas estão mais intempestivas. Elas estão brigando mais. Ok. Agora, só um ponto. 30 segundos, Marcos. Uma coisa é o discurso de rede social. Outra coisa é você caracterizar um discurso veemente como violência. Isso não pode ser feito, porque se não, tudo é violência. Vamos lá, gente. O ritmo da nossa política. Nos últimos seis anos, 35 políticos foram mortos na Baixada Fluminense, segundo o relatório Fogo Cruzado. É um caminho sem volta? Por exemplo, Marielle. Quem foi que matou a Marielle? Já são aí perto de 1.200 dias. Até hoje a gente não sabe. Há muitas suspeitas. Inclusive, entre esses suspeitos, gente que foi presa essa semana nessa mega operação do Rio de Janeiro. Mas e aí? Quem é que está sendo de fato acusado e quem já foi preso por isso? A gente pode fazer uma leitura também macro disso daí. quando você vê que o dado era alarmante. Você tinha 65 mil homicídios por ano, reduziu ano após ano no governo Bolsonaro. Aí você pode falar se foi por conta dele ou não. A gente faz uma análise depois sobre isso. Por conta da Polícia Federal, por conta das polícias militares. Por causa da pandemia as pessoas não estavam andando. Você pode fazer. A gente pode trabalhar esses dados. Mas o fato é, ainda é alarmante o número de homicídios no Brasil, se comparado, por exemplo, com os Estados Unidos, é alarmante, mesmo em nível proporcional. Não é o número de homicídios de habitantes. Nós estamos falando de políticos mortos. Não, eu sei, mas é que todas as populações, todas, todas as... Onde tem milícia, se mata muito. Só um pouquinho. Todas as categorias, homem, mulher, todo mundo morre mais, num país onde morre muita gente. Então, mas então, aí é o que eu quero chegar à conclusão. É simples o raciocínio, não é tão complexo. Não existe politicocídio. Existe homicídio. Muito cidadão morre. Não existe politicocídio. Existe violência política também. E, aliás, explícita. Óbvio, num país que é violenta. Explícita. Inclusive, em regiões onde há predomínio dos milicianos. O discurso não está inflamado demais, tanto de um lado como de outro. E a gente está... Muito. Isso pode gerar mais violência. Não. Muito. Mas depois que essa turma toda for para casa após a eleição, é claro que isso vai mudar um pouco, porque com esse quase fascismo aí, óbvio que isso tudo fica, o ambiente fica muito mais acirrado. O que o eleitor quer ouvir do candidato? Ataques? Não. O eleitor quer ouvir ideias. Propostas. Propostas. Sem mais. São propostas. São duas propostas diferentes. Uma de um Estado maior, outra de um Estado menor. Você vai ter um Estado agigantado. Ministério de Índio, Ministério da... Então, a gente vai ter... Você vai ter uma série de ministérios que um lá quer criar. Para cada problema, um ministério. A gente inclua mais pessoas, porque foram incluídos 40 milhões de... Ele acredita nessa ideia infantil de um burocrata melhorando a vida das pessoas. E aí, é claro que a elite branca não gosta disso. A elite branca quer dinheiro. Não tem. Quer privatização. Quer privataria. Esse jogo de chamar um ou outro de... O que não gosta de inclusão social.